Calma, calma, princesa, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Calma, a gente vai conseguir resolver isso, calma, a gente vai chegar no hospital já já E você vai ficar bem, eu prometo, princesa Tá bom, vai logo, vai logo, pelo amor de Deus, tá doendo muito Calma, 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 princesa, fica calma Isso é normal, isso é normal, isso é normal, você tá tendo um bebê, calma, vai ficar tudo bem, deixa eu abrir a porta Contou na tua três, contou na tua três Isso, vai contando, vai contando, vai Você vai ter que dar um pulinho e subir ali pra cima, tá bom, princesa, vamos lá? Tá bom, tá bom, vamos logo, vamos logo Ah, vai nascer, vai logo, vai logo, me leva logo pro médico Calma, 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 princesa, a gente já tá indo, calma Ai, eu bati a ambulância ainda, tô um pouco atrapalhada, mas não dá tudo certo Ai, vamos nessa, vamos nessa No episódio de hoje, a menina pobre era filha da princesa Calma, calma, princesa, vem, eu vou te ajudar, vem comigo, eu vou te levar no colo mesmo, vem Pronto, pronto, vamos nessa, tá bom, tá bom Vai dar tudo certo Ai, minha filha vai nascer, vai nascer Você vai ter uma filha linda, eu te prometo Eu vou cuidar de você da melhor forma possível Fica aqui, princesa, vamos nessa Vamos, vamos logo Muitas horas depois Deu, deu tudo certo? Doutor, deu tudo certo, doutor? Oi, princesa, tá tudo bem? Hum? Tá tudo bem, parece que tá tudo ótimo Princesa, a sua filha nasceu, não precisa ficar com essa cara de choro mais Ela é perfeita, e ela é linda, igual a você, princesa Você quer ver ela? Eu quero, eu quero, eu quero muito ver a minha filha Ah, então deixa comigo Eu vou lá e já busco ela pra você ver Você vai ficar apaixonada por ela, eu te prometo, princesa Tá bom, doutor, tá bom Já volto, já volto, já volto Ai, cadê a filhinha da princesa? Filhinha da princesa, eu tinha deixado ela bem aqui Ah, ela tá aqui, olha que fofinha Peraí Ela tá um pouco diferente Ela não tava assim quando eu deixei ela ali Ela parece que tá paradona Ah, isso deve ser coisa de bebê Deixa eu entregar pra ela aqui Princesa, olha quem veio te visitar Pode sentar, princesa, pode ficar tranquila Sua cirurgia foi bem tranquila Calma, calma, deixa eu levantar Deixa eu ver a minha filha, deixa eu ver a minha filha Cadê a princesinha da mamãe? Hã? Você tá de brincadeira comigo, né, médico? Hã? Como assim? Não, 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 tô de brincadeira não É a sua filhinha, acabou de nascer fofinha desse jeito Ela tá um pouco diferente Claro que não é, minha filha Mas... Como assim, nossa? Isso daqui é uma boneca, doutor Hã? Peraí, passa pra cá Deixa eu ver esse negócio aqui Deixa eu ver melhor Ai, deixa eu balançar Meu Deus Isso... Isso é uma boneca Isso é uma boneca E cadê a minha filha, doutor? Se isso daqui é uma boneca E a sua filha não tá aqui Aonde será que ela está? Assim que eu soube que a princesa ia ter uma bebê Eu tive a melhor ideia da minha vida Hã? 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 Hã Deixe aí nos comentários se você viu ela. A mamãe não vai parar de te procurar, filha. Eu vou conseguir te achar. Alguns anos depois... E aí, galera? Enquanto essa princesa não cresce, eu preciso fazer dinheiro. Preciso roubar um banco, alguma coisa. Vocês precisam pensar em alguma coisa junto comigo. Nós precisamos levantar uma grana. Papai, papai. Papazinho. Oi, papai. Hoje as aulas de todo mundo voltou. E eu também quero muito estudar, papai. Eu já tenho idade suficiente. Hã? Escola? É, olha, eu já tô até de mochilinha. Ai, vai ser muito legal. Só eu falo aqui. Você já me atrapalhou quando eu estava conversando com os meus amigos. Galera. Mas, papai. Ela quer ir pra escola. Alguém aqui foi pra escola? Escola o quê, garota? Você não vai aprender nada na escola. Tudo que a gente aprende é na rua. Ai, mas lá é muito legal. Vai ter muitas crianças pra mim brincar. Porque não tem ninguém aqui pra brincar. Eu sou muito sozinha. Papai, por favor. Ai, eu não sei por que eu ainda estou te dando ouvidos. Você está me atrapalhando. Vai arrumar a casa agora. Ah, papai, não fala assim comigo. Eu só queria ter um pai normal. Eu não queria ter um pai bandido. Eu queria poder ir pra escola ver meus amigos. Ai, que saco, que saco. Então é o seguinte. À meia-noite, nós vamos ir atrás daquele gerente de banco e fazer ele abrir o cofre pra gente. Alguns anos depois. Uau, uau, uau. Isso é incrível. Isso é muito radical. Ah, eu quero ver o meu desenho, mas o jornal não acaba. Deve estar no finalzinho. Eu vou sentar ali pra ver, galera. Eu adoro ver os vídeos da minha 3X. É muito maneiro. Vocês gostam? Coloca aqui nos comentários se vocês gostam. Vai começar agora. Peraí, eu já ligar a televisão e vamos nessa. Bora assistir, galera. Ah, jornal ainda. Ai, eu já terminei de arrumar tudo. Não tem mais nada pra fazer. Eu acho que eu vou lá embaixo. Eu acho que já começou até o meu desenho. Eu quero muito assistir a minha 3X. É o meu canal favorito. Bora, galerinha. Vamos assistir comigo. O jornal já deve estar acabando. Ai, bora, bora. Já deve estar acabando o jornal. Vem, galerinha. Vem comigo. Hum? Uh, gente. Uh, gente. Estou aqui com a princesa do Brookhaven. E ela que está à procura da sua filha há muitos anos. Ela quer dar uma notícia pra vocês. Pode falar, princesa. Agora é com você. Olha, eu vim até os jornais pedir que, pelo amor de Deus, encontrem a minha filha. Eu já não aguento mais procurar por ela em todo canto do Brookhaven. Eu não encontro ela já faz alguns anos. Eu quero tanto a minha filha de volta. E quem encontrar a minha filha vai herdar todos os meus bens. Todo o meu dinheiro. Tudo. Porque eu só quero a minha filha de volta. Filha. Que saudade de você, filha. E assim terminamos o nosso jornal. Se você quer virar um rei ou herdar tudo, tudo, tudo que a princesa tem, entregue a filha dela no castelo da princesa. Até o próximo Breaking News e tchau. Ai meu Deus, isso não é justo. Olha só, coitadinha da princesa. Ela está procurando a filha toda preocupada. E o meu pai nem gosta de mim. Ai, tadinha dela. Eu só queria ter uma mãe igual aquela princesa que se preocupa comigo e me ama. O meu pai nem liga pra mim. Ele nem gosta de mim. Ah, mas quer saber? O meu desenho favorito já vai começar. E eu não posso ficar triste. É o meu momento favorito do dia. Vamos assistir comigo, galerinha. Eu não acredito no que eu estou vendo. Galera, vocês viram? A princesa vai dar tudo. Eu poderia ajudar o papai a consertar a lojinha dele. E talvez ele ficasse bem, bem, bem ricão. E se consertar todas as bicicletas do Brookhaven. Os skates também. Nossa, imagina o tanto de Robux que eu posso comprar com isso. Galera, eu acho que eu tive uma super ideia. Tá na hora de ativar o Lipinho Espião. Espião, vamos nessa. Eu acho que eu estou pronto. Quando eu ativo o meu modo Espião, nada me segura. Eu vou salvar essa garotinha. Vou entregá-la pra princesa. E vou salvar o negócio do papai. E ainda vai sobrar pra comprar um... Um box infinito, galera. Imagina. Então já vai deixando um monte de coraçãozinho aqui. Eu vou chamar o meu super amigo Laiquinho pra ir atrás dessa princesa. E nós vamos salvar o dia. No três, todo mundo colocando aqui nos comentários. Vem, Laiquinho. Beleza, beleza? Todo mundo colocando, tá bom? No três, hein? Um, dois, três. Vem, Laiquinho. Ei, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Só clicar ali embaixo. No dedinho pra cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. Nossa, galera. Eu achei que seria fácil. Eu já rodei tudo pro que é, hein? Eu não achei nada. Mas já vai deixando o like. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho, galera. Olha, tem essa favela aqui, ó. Que ela pode estar por aqui nesse lugar. Porque aqui tem vários mandrakes malvados. Eles ficam todos concentrados nesse lugar aqui, galera. Ó, esse lugar feio aqui, ó. E eu tenho muito, muito, muito medo. Eu preciso de usar um binóculos pra ver se tem alguma coisa aqui. Se eu consigo achá-la por aqui. Se eles me verem por aqui, eu tô no sal. Bora, vamos dar uma olhadinha pra ver se a gente consegue ver alguma coisa. Papai, você chegou! Papai, eu tive uma grande ideia. Papai, papai, por favor, me escuta dessa vez. Por favor, por favor. Pera, 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 pera. Pega a minha maçã que eu tanto adoro. Ai, papai, eu quero muito falar com você. Me escuta. Pai, passa essa maçã pra cá. Agora você pode me escutar, papai? Por favor. Ai, tá, tá, tá. Desembucha, garota. O que você quer? Eu não tenho muito tempo. Papai, eu tive uma grande, muito grande ideia. E muito boa mesmo. Ó. E aqui a princesa, ela apareceu na televisão, né? E ela falou assim que ela tá procurando a filha dela que desapareceu, né? Ai, essa princesa ainda está procurando por essa garota. Isso é uma perda de tempo. Sim, papai. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Coitadinha, né, papai? Coitadinha. Deve ser muito ruim. Coitadinha de mim que não tem dinheiro. Ela é podre de rica. Mas, papai. E um dia eu vou virar rei do Brookhaven. Ha, 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 ha. Papai, me escuta, papai. Eu tenho que falar com você. Ela falou assim que se a pessoa achar o filho dela, vai dar toda a fortuna dela pra quem encontrar. Você precisa me ajudar, papai. A gente encontra ela. E aí você não vai se preocupar mais com dinheiro e nem vai precisar andar com essas pessoas ruins, né, papai? E ainda vai me dar atenção. Peraí, peraí, peraí. Ha, 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 ha. Deixa eu ver se eu entendi direito. Ha, ha, ha. Você quer que eu ajude a princesa a achar a filha dela pra você ter mais atenção? É isso aí, papai. Você entendeu direitinho. Olha, garota. Para de ser uma imbecila. E para de ter essas ideias bobas. Eu quero que você vá lá pra fora e limpe tudo. Mas, mas, mas... Mais nada. Tira, tira essas ideias da cabeça. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Ai, papai. Eu achei que você ia me escutar dessa vez. Ai, vamos lá, galera. Parece que não tem ninguém aqui. Nossa, olha lá, galera. Olha lá, os bandidos que eu falei. Tem um monte de mandrakes aqui. Aqui é a casa deles. Ai, não tô vendo nada. Não tô vendo nada por aqui, galera. Vocês estão vendo alguma coisa? Ah, eu odeio meu pai. Eu odeio meu pai. Porque é aquilo, galera. Por que a garotinha tá vindo correndo pra cá? Ai, meu Deus, ela vai me ver. Ai, limpinho, se esconde, se esconde, se esconde, limpinho. Hã? Eu vi um garotinho ali. Ei, garotinho. Garotinho. Ei, eu sei que você tá aí. Eu sei que você tá aí. Pode aparecer. Ei, o que você quer? Fala logo, ei. Ai, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. Você tá aí ainda. O que você quer aqui? Se você for pego aqui, você tá lascado. O meu pai não pode te ver aqui. Me desculpa, me desculpa. Eu tava procurando a filha da princesa. Olha só, por que você tava chorando desse jeito? Eu vi que você veio chorando correndo. O que aconteceu? Ah, é, o meu pai, ele é muito, muito valentão mesmo. Eu queria, eu queria que ele me ajudasse a procurar a filha da princesa, mas ele nem deu bola e ficou rindo da minha cara. Peraí, peraí, peraí. Hã? Você não tem mãe? Eu não tenho mãe. Eu só tenho um pai que ele é muito chato mesmo. Ele não deixa nem ir pra escola. Como assim você não tem mãe? Todo mundo tem que ter uma mãe. Ah, uma vez ele falou que a minha mãe me abandonou no hospital. Ele nunca falou mais nada. Aqui. Ei, aqui. Você tem uma fruta e eu tô morrendo de fome. Ei, fala logo o que você tem. Você deve ter um monte de comida. Você tem cara de menino rico. Você não tá comendo. Seu pai não tá te dando comida. Peraí, deixa eu falar com a minha galera aqui. Peraí, só um minuto. Fica aí. Não sai daqui. Ei, não demora. Não demora. Tá, tá, tá. Galera, vocês estão vendo alguma coisa diferente aqui? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Peraí, peraí. Meu Deus. Galera, ela é muito igual a princesa. Olha lá o cabelinho dela e tal. Beleza, que ela falou que tem pai. Ok, ok. Mas ela falou que o pai dela disse que ela não tem mãe. Que a mãe dela abandonou ela no hospital. E olha que engraçado. A filha da princesa também sumiu lá no hospital. Tem alguma coisa de errada. Mas eu já tive um plano. Porque a olipinha detetive tá na área. E aí, garotinha, garotinha. Ei, você voltou. E aí, você vai me dar alguma coisa pra comer ou não? Hum, era disso que eu ia te falar. Eu não tenho nada aqui pra te dar pra comer. Mas eu posso te levar pra comer em algum lugar. O lugar mais luxuoso que você já viu. O lugar mais incrível do Brookhaven. O que você acha? Eu acho que você tá brincando com a minha cara. Claro que não. Eu te prometo. Eu sou um super detetive. E eu vou te ajudar nessa. Você quer ir comigo ou não? Vou contar até três. Eu quero. Sabe o que eu tô morrendo de fome? Então, beleza. Bora lá. Vamos comer alguma coisa. E te apresentar pra princesa. Então, vamos lá. Você falou o quê? Me apresentar pra princesa? Calma, calma. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos nessa. Ai, você é muito confuso, hein? Eu não, é onde você tá me levando. E assim, Lipinho, convicto que tinha encontrado a princesa, levou aquela menina triste e pobre até o castelo da princesa para ter a confirmação. Ela era a mesma princesa. Sim ou não? Coloque aqui nos comentários. Ah, ah, eu não aguento mais sofrimento. Eu quero a minha filha de volta. Hã? Quem será que é? Ai, eu não quero atender ninguém. Eu só quero a minha filha. Lipinho, o que a gente veio fazer aqui? Eu acho que ela não tá em casa. Não tá em casa o quê? Olha lá, Nia. Olha lá, Nia. Ela tá deitada, Nia. Olha, Nia. Ela tá deitada, ela já é chorando. Eu vou tocar a campainha um monte de vezes. Ah, eu já falei que eu não vou atender. Eu não quero ser incomodada. Eu só quero a minha filha. Para, para. Ai, nossa. Parece que essa pessoa quer mesmo falar comigo. Deixa eu ir lá ver o que que é. Oi, oi, oi. Quem me incomoda? Eu quero sofrer em paz. Oi, princesa. Ô, meu nome é Lipinho. E eu vim trazer a sua filha de volta. Hã? Trazer minha filha de volta? Como assim? Sim. Vem, vem. Eu acho que essa garotinha aqui é a sua filha. Ela é a sua filha. Hã? Lipinho, você não me disse nada disso. Peraí. Você parece muito comigo mesmo. De onde você é, a garotinha? Ai, eu moro ali em cima, Lipinho. Você só me mete em rascada. Eu moro bem ali atrás. É, bem no... Numa casa bem lá em cima do morro. Mas, Lipinho, por que que você acha que ela é minha filha? Porque ela não tem mãe. O pai dela não fala quem é a mamãe dela. E ele fala que ela foi abandonada no hospital. Por isso que ele falou que ela tinha que ser a filha dele. Hã? Peraí. Essa história me parece muito familiar. Ela não foi abandonada. Ela foi roubada. Uma semana depois... Bom, estamos aqui pra decidir quem é o pai dessa garotinha. De um lado, o Mandrake mais perigoso da cidade, o senhor Cabeça de Batata. Do outro, a princesa mais charmosa do Brookhaven. E os dois estão aqui para descobrir de quem é essa bebê. Será que é a do Mandrake mais perigoso? Ou da princesa mais fofinha? Ou da princesa mais fofinha? Coloque aqui nos comentários. E o resultado saiu. E está aqui na minha mão. Assim que eu ler isso daqui, nós vamos definir quem são os pais dessa criança. Fala logo, fala logo. Olha, calma, calma, calma. Calma, calma. Nós vamos resolver isso com calma. Pera, deixa eu ler. Só um minuto. Hum, deixa eu ver. Calma aí. Hum, eu preciso de óculos novos. Mas aqui eu consigo ler. Mas aqui eu consigo ler. E aqui está confirmado que a Taru, essa bebezinha fofinha é a filha da princesa. Isso não é possível. Calma, calma, calma. Eu preciso terminar o meu pronunciamento. A partir de agora, o Mandrake Cabeça de Batata está sentenciado à prisão perpétua. Pode voltar ele na cadeia agora. Seu bobão, eu nunca mais vou te ver. Ah, eu voltarei. E quando eu voltar, eu acabo com vocês. Tchau. Nossa, você é minha mãe mesmo. Ai, meu Deus, eu estou muito, muito feliz que eu vou ter uma mãe. Ai, Taru, eu estou tão feliz em te ver de novo, minha filha. Eu esperei por tanto tempo por esse momento. Agora nós vamos poder aproveitar muito juntas. Podemos se divertir, ir para a escola e tudo o que você quiser, filha. Ih, eu quero ir para casa. Eu quero conhecer o meu quarto, mamãe. Então vamos, filha. Vamos. Vamos. Ai, cadê elas? Cadê elas? Limpinho, onde você estava? Eu estava. Ih, eu estava aqui embaixo. Eu não pude subir. E aí, o que deu? Você é filha dela mesmo. Eu sou filha da princesa, Limpinho. Isso mesmo. Limpinho, agora tudo o que é meu é seu também. Não, 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 não. Eu mudei de ideia. Olha, vamos fazer o seguinte. Você vai curtir a vida com ela o máximo que você conseguir, porque ela merece. E quando você comprar uma bicicleta para ela e a bicicleta quebrar, você leva lá em casa, que o papai vai consertar e deixar novinha de novo. Ah, Limpinho, com certeza você vai ganhar uma bicicleta novinha e nem precisa ser dela. Vai ser entregue lá na sua casa. Pode ficar tranquilo. Limpinho, muito obrigada por tudo. Eu não sei nem como te agradecer. Ah, relaxe. Ah, vocês merecem ser felizes. Eu não aguentava mais ver você sofrendo, princesa. Agora a gente precisa de ir. Vem, Taru. Vem, Limpinho. Até amanhã na escola. Amanhã é dia de ir para o primeiro dia de aula. Ah, Limpinho, você não quer vir tomar um sorvete com a gente? Entra no carro. Depois a gente vai tomar um banho de piscina. Super! Bora, bora! Que legal! Então vamos nessa! Sim! E aí, gretinhas, gostaram do vídeo? Se gostaram, já vai deixando like e se inscrever no canal e vai me seguir no Instagram, hein? Não esquece, vai lá no Instagram e me segue, hein? Ah, eu acabei me esquecendo. Vocês acharam as quatro lanas? Se você não achou, esse é o lugar que elas estavam. Um beijão pra vocês!